Eu já venho estudando há 16 anos, mas eu não tinha ainda entendido, sabe? Porque eu não aplicava realmente tudo que eu aprendia. Eu só ia lendo, estudando, aprendendo, mas não vivenciava. Uma coisa que eu acho legal do Ennegrama é a possibilidade de caminhar nesses quartinhos, como você diz, né? Isso fica fácil de entender, assim, pegar, entender a sua personalidade, entender que você tem este tipo de personalidade. Mas o que eu estou precisando nesse momento, né? Qual é a atitude, o tipo de comportamento que eu estou precisando? Então eu vou lá naquele comportamento, lá no mapa ali, né? Olho aquele e falo, eu preciso ficar mais assim. E você vai e roda, né? No todo ali, roda no Enneagrama em todos os aspectos para que você precise, né? Eu tive um momento de reflexão e de autoconhecimento há uns seis anos atrás, quando deu um boom, assim, na minha cabeça, onde eu quis realmente mudar. Eu já venho estudando há 16 anos, mas eu não tinha ainda entendido, sabe? Porque eu não aplicava realmente tudo o que eu aprendia. Eu só ia lendo, estudando, aprendendo, mas não vivenciava. Quando eu comecei a vivenciar, eu entendi que eu estava tendo um padrão, um tipo de comportamento. Entendi que eu precisava, por exemplo, ir lá para baixo e me conectar comigo mesmo, estudar, me conhecer, para que eu fosse agora, depois subir novamente num outro tipo, para que eu começasse a agir com mais firmeza, com mais controle sobre mim e sobre a minha vida. Para depois descer um pouco e ir para um outro comportamento, que é de doar, de compartilhar mais. E aí que você começa a fazer essa balança linda. Porque não adianta também descobrir que sua personalidade é aquilo e falar, é, eu sou assim mesmo. Agora entendi por que eu sou assim e não muda. É, aí não adiantou, porque você já é assim e você já sabia que era. Se vai para o Enneagrama e continua entendendo que é assim e acabou, não resolveu conhecer a ferramenta, os caminhos ali que ela traz. Então o caminho é esse mesmo, é de caminhar e o Enneagrama traz isso, como você colocou aí, é, aquelas setas, todas que existem ali, simbolizam já esse movimento. Então um tipo de personalidade que está em determinado local ali, ela vai caminhar na integração para um outro tipo, quando ela está numa luz, quando ela está na integração, ela vai caminhar melhor e pegar o melhor que tem naquele tipo também e agregar o dela. Mas quando ela está desintegrada, no momento de estresse, ela tende a ir para um outro caminho e pegar o lado sombra também daquele caminho que está conectado com ela. Então é ter esse conhecimento todo dessa mandala e perceber que é possível, sim. E que quando você faz uma análise de você mesmo, você vai se olhar e falar, não é que eu faço isso, só que eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não sabia que eu caminhava, só que agora eu percebo que eu posso caminhar na casa toda, brincar na casa toda, andar nessa casa toda. Nos nove quartos, se eu precisar ter um momento em que eu vou precisar ser mais duro, mais controlador e tomar as rédeas, eu preciso ser. Uma hora eu preciso sofrer, eu preciso aceitar que eu preciso sentir uma dor. Eu preciso ir lá naquele quarto também, porque muitas vezes eu nego e não quero sentir. E você vai perceber que você vai lá naquele quartinho e você sente a dor e está tudo bem. O outro que quer ter o controle, em determinado momento, ele olhar e falar assim, não preciso me sobrecarregar de trabalho, de tudo, porque eu não preciso ter o controle, eu posso confiar nas pessoas. Eu não preciso ser agressivo e está tudo bem. E ela vai se percebendo que ela pode caminhar para um outro quartinho, perceber que ela pode se doar com mais tranquilidade, com mais amor, confiança no outro. Tem o perfeccionismo também, a pessoa quer ser perfeita a qualquer curto, porque ela entendeu que o sagrado, na ferida de infância, ela se desconectou. Então o mundo não é perfeito mais como eu imaginei que era. Me cobraram tanto que tudo que eu fazia estava errado, que eu preciso ser perfeita. E às vezes as pessoas falam, né, quando alguém vai e fala, qual que é o seu defeito, perfeccionismo? Eu já vi algumas palestras de algumas pessoas e falam, perfeccionismo é um defeito. Aquela pessoa é, se você conhecesse o Enneagrama, você vai ver o quanto a dor tem naquela pessoa que cobra ser perfeita. Que é a ética dela, de que tudo tem que ser perfeito. Então ela pode entender no Enneagrama que ela pode ser mais livre, que ela pode ser mais solta e que tudo está perfeito como está. Que eu não preciso agir, que eu não preciso estar ali corrigindo o outro a todo tempo. Porque muitas pessoas nessa personalidade também sofrem. Elas olham e falam, nossa, eu sou a cri-cri mesmo. Como eu corrijo o tempo todo. Como as pessoas falam que eu sou isso e eu nunca percebi que eu era. Mas aí no curso ela sente e aí fala, é, eu sou assim. Aí ela não consegue mais negar. O outro que ajuda muito é aquele que eu comentei, que vai levar o cafezinho para o patrão. Que está lá todo o tempo ajudando, adulando o que a gente fala. Mas ele tem o orgulho, ele não aceita ser ajudado. Porque ele acha que ele já é suficiente. Porque ele quer ajudar, porque a desconexão dele com o sagrado, ele percebeu que ele precisava fazer, que essa providência não era livre. Que eu preciso fazer algo para ter esse amor. E aí ele começa a ser esse adulador. Esse que vai sempre ajudando ali o outro. Mesmo que o outro não queira, né? É aquele que a pessoa está lá para atravessar. Não está nem para atravessar a rua, mas está na beirada. A pessoa vai lá e atravessa. Eu ajudei ele. Não, eu nem queria atravessar. Então tudo bem. É essa pessoa, ela não está puxando o saco. É a forma que ela encontrou uma habilidade de se proteger. E essa pessoa só precisa entender que está tudo bem. Mas que ela pode receber ajuda. E ela pode esperar do outro pedir ajuda também. O outro tipo também, que tem a vaidade. Porque ele também entendeu que ele não era visto. Essa desconexão dele com o sagrado. Foi que ele precisa, então, fazer algo para ser visto. Ser reconhecido. E aí a todo momento, é o que a gente chama de camaleão. Ele se adapta ao meio ali, porque ele quer ser reconhecido pelo que ele faz. E aí ele está sempre trabalhando. E ele cria uma figura de auto-engano. Por isso que chama camaleão. Ele se adapta e acredita que ele é aquele personagem. Mas, na verdade, ele não é. E aí ele entender que ele não precisa criar esses personagens. Ele não precisa ser aquele que quer fazer tudo sempre da melhor forma ali. Para poder ser reconhecido. Porque do jeito que ele quiser, vai estar sendo reconhecido. E está tudo bem. Vai ser valorizado da mesma forma. Tem a outra personalidade. Que vem o quatro aí. Que a grande dor dele é a inveja. Que é essa comparação. Porque ele se desconectou desse sagrado. E sente esse vazio e cai numa melancolia. Então, tudo que ele busca fazer, ele vê uma pessoa com um calçado. Ele acredita que aquele calçado está tão confortável para aquela pessoa. Que a pessoa está se sentindo tão bem que ele quer aquele sentido. E aí ele vai, de repente, vai lá e compra sapato e calça. E não preenche aquele vazio. Então, é um vazio dessa origem. É um vazio da falta da origem. Porque se desconectou dessa origem. E ele correu para esse quartinho. O outro tipo que nós temos, o tipo 5. Que é da avareza. Por quê? Ele se desconectou também com esse sagrado. Porque ele acreditava que esse sagrado estava em tudo ali. No externo com ele. Mas ele percebeu que... Não, eu fui invadido na ferida de infância. E esse sagrado não me protegeu. E aí ele passa a entender que... Foi a crença dele, como colocaram. Até aproveitar para usar a palavra. A ferida dele e a crença dele foi... Eu preciso de tudo dentro de mim. É o meu interno que vai me preencher. Então, é aquela pessoa que busca muito conhecimento. Ela sempre conhece de tudo. Fala de tudo. Mas ela não utiliza quase que nada. Tem várias formações. Tem vários estudos. Estuda física. Você fala que é português, matemática. Ele sabe de tudo. Mas se perguntar o que ele utiliza. Ele não utiliza porque ele tem medo de ser invadido. Então, ele tem muito conhecimento. Que aí não vão me invadir mais. E eu tenho sempre aqui o poder comigo. Aqui nesse sentido de conhecimento. Para não ser invadido. Depois a gente tem também o título 6. Que é o medo. É a ferida dele. Porque ele é uma figura paterna. Uma perna ali que ele entendia como grande protetor. Essa figura não o protegeu em determinado momento. Ou ele achou que ela não o protegeu. E aí vem o medo. Então, tudo que eu fizer vai estar errado. Então, algo vão me punir. Vão me corrigir. Então, tem sempre um medo. Ele que paralisa o corpo. Mas nesse caso, a gente tem um que é o fóbico. Que a gente fala. Que ele acaba não fazendo. E contra fóbico. Que ele parte para o ataque. Quando ele vê, ele vai fazendo a tutela. E pega e faz. E tem o fóbico que fica mais ali. Acuado. E não consegue tanto agir. O tipo 7. Que ele tem o pecado da gula. Por quê? Na sua ferida de infância. Ele sentiu uma dor. E essa dor remeteu ele a uma possível morte. Ele teve uma experiência de quase morte. Então, ele não quer experienciar a dor. A dor para ele pode trazer aquela experiência de novo. Então, ele está sempre projetando para o futuro. E a gula é por quê? Porque aí ele vai ali numa festa. Aí tem uma festa que ele está indo ali. Ou ele está em casa isolado. Porque às vezes a gente fala do 7. Como a gula ali. Que é só festa. Não, não é festeiro só. É a gula. Ele vai ter uma gula por conhecimento. Mas aí ele fez um conhecimento. Ele já parou aquilo. Ele nem termina. Ele faz outra coisa. Mas aí também já parou. Para pela metade. Não consegue finalizar. Aquilo que ele quer. Mas por quê? Porque ele tem uma dor. E ele está só fugindo de uma dor. Ele não quer sentir essa dor. Mas é inconsciente. Ele não sabe que é isso que ele está fazendo. Nós temos aí o tipo 8. Que é o controlador. Que tem a luxúria. Como seu pecado. Que é o excesso. Porque na sua... A criança ali na infância. Ela sentiu-se traída. Então, ele tem como mecanismo de defesa. Ter esse controle. O tempo todo ele está controlando. As pessoas se sobrecarregam. Porque ele não pode ser fraco. Foi a mensagem que ele tem. Eu não posso ser fraco. Eu preciso ser forte. Então, eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar. Eu vou estar aqui sinalizando. Que eu sou fraco. Eu não posso ser fraco. E aí, essa pessoa começar a perceber. Que ela... Tudo bem. Você não precisa trabalhar. Ter exaustão. E você não vai ser fraco. Porque você vai tirar um final de semana. Para o lazer. Porque muitas pessoas dessa característica. Elas atropelam de segunda a segunda. Trabalhando. Vira a noite trabalhando. Nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu não consigo trabalhar. Não sei como é que essas pessoas trabalham. Mas por quê? Porque ela precisa mesmo se ocupar com aquilo. Para ela ter o controle. Para ela não se sentir fraca. E nós temos o tipo 9. Que está lá. No topo da mandala. Que é o pacificador. Mas ele tem o pecado dele. É a preguiça. Porque ele é o mediador. Mas ele teve na sua infância. A criança foi desconsiderada. Então, assim. Às vezes ela ia pedir um copo d'água. Antes que ela falasse. O pai já adivinhou o que ela queria. Ou ela falou algo, interferiu. Falou alguma coisa. A figura paterna lá. Ou a materna. Falou. Não, você não sabe de nada. Não. Sai para lá. Essa criança viu que. Tudo que ela fala. Não tem valor. E ainda pode gerar conflito. Então, é aquele tipo de pessoa. Que se anula. Muito. Tem preguiça. A preguiça não é preguiça de trabalhar. Mas é a preguiça de olhar para si. Porque não vai adiantar. Eu não vou olhar para mim. Eu vou fazer o quê? Então, eu não vou olhar para mim. E esse tipo de padrão é aquele. Você quer pizza ou empadar? Tanto faz. Onde a gente for, está bom. Já o tipo 2 vai. É, o que você quer. Agora, o tipo 2 vai falar assim. O que você quer? E o comportamento é o mesmo. De uma certa forma, os dois estão ali um pouco meio que se anulando. Mas uma é tanto faz. O motivo é diferente. É, o motivo é outro. Tanto faz. Ele não vai perguntar o que você quer. Tanto faz. O outro vai perguntar. Mas o que você quer? Porque ele quer agradar. Ah, eu preciso agradar para ter o divino comigo de novo. E o outro é, tanto faz. Eu quero paz. Porque aí eu vou conseguir ter esse divino comigo de novo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL